E olha só, eu quero imagem na tela. É covardia, gente. Olha só, você tá vendo ali? Olha só, na imagem você vê um cara ali de roupa mais escura. Pois é, ele provavelmente membro de uma torcida do Corinthians brigando com torcedores do Goiás. Só que aí, Fred, o que os caras fazem, que não dá pra aceitar de forma nenhuma, é agredir quem não tem nada a ver com a história. É ou não é, Fred? Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha exatamente, Branquinho. E essa agressão acabou com um inocente, um pai de família, trabalhador, brutalmente machucado, violentado. Ele acabou vindo aqui pro Hospital de Urgências de Goiânia. A nossa equipe passou o dia inteiro acompanhando o estado de saúde do Luiz Gustavo, que tem 35 anos. Como eu disse, um pai de família tava trabalhando e o Luiz Gustavo, ele teria tentado proteger o cliente, que era o homem que usava a camiseta do Corinthians. Esse homem foi atacado por torcedores de outro time que queriam tirar a camiseta dele. O Luiz Gustavo era a única pessoa que tava no posto e ele tentou, então, intervir e acabou bastante machucado. Branquinho, daqui a pouco nós vamos voltar ao vivo aqui do Hugo pra falar do estado de saúde do Luiz Gustavo, falar com a polícia militar, o pessoal da Rotam já está aqui, sobre as próximas prisões e também falar com a esposa do Luiz Gustavo sobre toda essa situação. Eu volto com você aí no estúdio. Daqui a pouco, Fred Silveira, o repórter mais bem informado do estado, vai voltar com todas as informações. Valeu, meu irmão. Até daqui a pouco.